Querida, esse romance que você inventa só prova que é muito ingênua pra estar aqui. Por que ele gostaria de você, sinceramente? Já se olhou? Acha que impressionou o rapaz? Não seja tolinha. Venha com a mãezinha. Sua mãe... Não! Não? Oh. Eu já sei o que é isso. Rapunzel sabe mais. Rapunzel é tão maduro agora. Uma moça de juízo. Rapunzel sabe mais. Se tem tanta certeza, vá em frente e entregue isso. Como descobriu? Isso eu juraria. É o único motivo de ele ter vindo aqui. Não é. Ouça, querida. Ele vai sair correndo e sem hesitação. Se é rapunzel sabe mais. Se gosta desse tipo, faça um teste. Vá atrás. Mamãe, espera. Se ele mente, não lamente. Sua mãe sabe mais.